Bom dia, minhas amigas! Vou começar um vídeo aqui mostrando a rotininha, a rotina. Aqui, vamos ver o que a gente faz pela manhã. Começando um vlog de rotina, tá? Mostrando pra vocês a realidade. Hoje, excepcionalmente, eu tomei banho de manhã. Não tomo banho de manhã todos os dias, não. Mas eu precisava lavar o cabelo, então eu já... E o que eu vou mudar hoje é que eu não vou fazer nada no rosto. Geralmente, eu passo um pó, passo um batomzinho, já ajeito minha sobrancelha com um gelzinho. Senão, minha sobrancelha vive despenteando. Na verdade, agora eu até tirei um pouco de alguns fiozinhos que já tinham crescido. Bom, daí eu tomei um banho e agora eu vou ajeitar aqui. Ajeitei a cama, já... Ó, já arrumamos a cama. Dessa vez, deixei sem nada, só com as coisinhas lá, que esses dias meu esposo já tinha feito assim, só com os... Enfim, sem coxa, né? Aí, aqui, vou... Opa, tem uma pilha de roupa aqui caindo. Vou fechar a porta. E o ideal, gente, aí o que acontece? Meu quarto tá assim, ó, super organizado, tá? Ontem, eu passei o aspirador no quarto, consegui correr lá no quarto onde estavam as crianças, consegui correr lá embaixo também, passar o aspirador. Agora, seria o momento que eu ia abrir essa bendita porta maravilhosa aqui. O problema é que eles estão numa construção aqui na frente, gente. E como também a tarde eu vou sair, eu não vou nem mexer nisso. Essa é a realidade. Ou eu vou abrir uma frestinha? Vamos abrir uma frestinha. Pronto. Aqui no banheiro eu vou descer com a roupa. E tem roupinha do José também aqui no chão, da rotina de ontem, que eu nem consegui descer. E toda manhã eu já troco o lixo, ó. Então, lixinho trocado. Ai, gente, uma sacolinha muito grande aqui em cima, mas vai essa mesmo. Quarto das crianças, olha a bagunça. Vou dar um tapa nisso aqui rapidinho agora. Deixar tudo ajeitadinho aqui. O meu esposo já abriu a janela. E que, por sinal, hoje estamos um dia lindo, olha. Olha que dia bonito. Tá nublado, mas tá mais fresquinho hoje, gente. Porque ontem fez um calor, um calor. Eu adoro ver essa montanha aqui. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o meu... Minha roupa de hoje. Look. Olha, deixa eu fechar aqui. Pera aí. Prontinho, estamos com essa saia aqui. Gente, eu não tenho muita saia, por isso que esse mês vocês não me viram usar muitas saias. E também como eu tô trabalhando lá numa organização do meu ateliê, e acaba que eu quero ficar tudo bem prática, assim. Embora eu faça as coisas de saia também. Enfim, coloquei essa saia longuinha aqui. E essa blusinha. Camisetinha. Prontinho, ó. Já arrumei a caminha. Ah, eu nem falei pra vocês, mas essa semana, eu acho que eu só não troquei alguma coisa da Alice aqui. Mas eu troquei os forros de cama pra cá, lá no meu quarto. Deixa eu tirar esse aqui do meio. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. Eu vou descer e arrumar a mesa do café. Eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E agora eu vou descer e arrumar a mesa do café. E a gente vai pra lá. E a gente vai fazer o encerramento do ano. E a gente sempre faz um café pra encerramento do ano do YouTube. Então a gente vai pra lá. Só que eu não vou filmar nada pra vocês Aqui nesse canal do Dona Jaque Porque aqui é um canal de Dona de Casa Agora sim a gente tá nessa rotina De mostrar aí Eu também queria muito filmar pra lá Mas eu vou deixar exclusivamente pro meu canal de festa Que é o Jaqueline Tomasi Onde eu compartilho com vocês comemorações Lá eu mostro meu trabalho De decoradora de festa Mostro festa pra você fazer em casa Gastando pouco, festa gastando nada E é isso Eu espero te encontrar lá Vou deixar nos cards pra você Agora que finalizou esse vídeo Só ir lá que já vai estar o nosso encontrinho Como a gente arrumou a mesa Lá vai aparecer as crianças também Que isso é bom A gente pode mostrar na comemoração Lá no Jaqueline Tomasi E é isso, eu espero vocês por lá Vamos nessa porque eu já tô super no horário Um beijão minhas amigas E até amanhã, tchau